Sociedade interna da Unicamp, vocês precisam de um contato com arte. Aí a CDC vai lá e abre uma sala, um espaço, o espaço cultural, como é que se chama? A área da ação cultural, desculpa, não é, mas é o espaço. Mas nós temos um espaço itinerante na Unicamp, o espaço de arte. O SECOM não pediu, mas nós dissemos, SECOM, vocês precisam disso. Nós fomos lá. Barão Geraldo não pediu para a gente ter domingo no lago, todo primeiro domingo do mês. A gente fez. E agora as pessoas já não querem mais viver sem. Porque descobriram que aquilo faz parte de seu direito. A indissociabilidade, que vai aparecer só mais umas 346 vezes, e não quer muito falar. Tem gente que não aprendeu isso ainda na universidade. Liberdade, liberdade, liberdades, pluralismo e diversidade de ideias. Uma vez eu tive o desprazer de escutar uma pessoa ligada à extensão da Unicamp. Dizer, fora do Brasil, proferi a seguinte frase. Eu me recuso a fazer extensão com quem não pensa politicamente como eu. Eu não vou dizer o que o Caipira diz que aconteceu comigo. Mas eu senti um gelo. Fiquei de pé, interrompi a pessoa e disse com todo respeito, o que você está falando não é extensão. Proselitismo é uma coisa, extensão é outra. Extensão tem que defender o que a pessoa pensa com a cabeça dela. Parece que não, né? Eu, quando obriguei vocês a virem para frente, é porque eu estava dizendo que eu sei melhor onde vocês querem sentar. Mas o meu objetivo ao fazer isso aí não é criar uma nova demanda, mas é dizer que eu quero que a Preac seja... Não é um time jogando como se fosse a seleção do Filipão. Seleção do Filipão é uma coisa antiquada, vocês não sabem mais o que é. Também não quero falar na seleção do Dunga. Mas aqui a gente briga, discute, disputa. Não tem dinheiro para todo mundo. Tem que disputar, tem que chegar a um acordo. Uma vez faltou dinheiro para quem foi? Acho que faltou dinheiro na Estação Arabara. Talvez vocês possam me corrigir. Infelizmente, o Odélio não está aqui. Chegou no final do ano, tinha dinheiro para a Estação Arabara. Mas, escuta, como não fazer? Precisa de mais dinheiro. Eu falei, bom, então vamos conversar com todos os coordenadores e ver quem que tem dinheiro para ceder para a Estação Arabara. Porque a sede não tem. Aliás, já vou avisando. Nós temos cerca de R$ 7 mil por mês até o final do ano. Certo, Adriana? R$ 7 mil por mês de custeitudo até o final do ano. Então, a gente vai ter que chegar a um acordo. A Casa do Lago que ajudou... Você não lembra disso, Marcão? É, foi a Casa do Lago que socorreu o CIS Guarabara. Não é porque a Casa do Lago não merecia aquele dinheiro. É porque estava numa situação momentaneamente melhor. Como já aconteceu ao contrário. Da Casa do Lago precisar ser socorrida. E o respeito à dignidade, aos direitos e às necessidades fundamentais. Muitos dos nossos projetos se baseiam exatamente nisso. Aqui nós temos os nossos valores. E nós temos feito um esforço para buscar nos nossos projetos exatamente a presença desses valores. Então, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Por exemplo, estímulo ao diálogo transdisciplinar. Aqui nós não podemos falar, igual a gente fala, uma vez eu estava fazendo minha tese de doutorado, faz uns 800 anos mais ou menos, e eu cheguei para o professor e ele falou assim, escuta, professor, você pode me ajudar com essa questão aqui? Ele falou assim, você trabalha em dimensão infinita ou dimensão finita? Eu falei, dimensão finita. Aí eu falei assim, ah, eu só trabalho em dimensão infinita. Nós não temos esse direito. O cara disse assim, eu estou com esse problema aqui. Aí eu falei, ah, meu filho, química orgânica não é conosco. Não. Tudo que a universidade produz é conosco. Nós não podemos fugir. A nossa ação sempre valoriza o ser humano. E a gente tem que cuidar da coisa pública. A sustentabilidade aqui não é só sustentabilidade meio ambiente, não é só sustentabilidade econômica. É criar programas que não sejam programas que dependem desta ou daquela pessoa, mas que sejam programas filiados. filiados no sentido de filho. Filiados às necessidades maiores da instituição e da sociedade. Então, nós temos as... Não, agora está piscando azul aqui. Não, tudo bem. Por que está piscando? Ah, parou. Eu não vou entrar em cada um deles, porque eu vou cansar vocês. Mas eu gostaria de pedir encarecidamente a vocês que olhassem para esses valores que são aqueles... Aqueles... São os valores que nós prezamos. E nós temos tentado fazer com que as nossas decisões reflitam esses valores que nós respeitamos. Muito bem. Projetos. O primeiro projeto... Esse negócio pisca assim mesmo, azulzinho, de vez em quando. Mas eu não queria apertar o meio. Isso daqui vem de uma planilha que foi feita. Então, a primeira coisa é atender as necessidades de infraestrutura da PREAC. Todos nós temos reclamações. Ali em frente à chete tem uma cadeira que está com uma fita amarela em cima porque está quebrada. Problema de infraestrutura. E nós temos que resolver esse problema. E é um problema político. Vocês estão pensando, não, mas resolver esse problema é um problema fácil. Pega o alicate, dois pregos, não sei o quê, e resolve isso aí. Não, não, não. Isso é um problema político. Isso é um problema político porque nós precisamos de apoio... Obrigado, Marcos. Eu pego aí. Nós precisamos de apoio para mexer em toda a infraestrutura. Toda a infraestrutura. Quer dizer, pifou um microfone desses, amanhã tem evento. Com microfone pifado ou não, tem que dar um jeito com ele. Tem que dar um jeito. Não tem como. Nós temos que ter as ferramentas para poder fazer isso. No caso da cadeira, nós estamos providenciando a ferramenta. Não é essa cadeira. É o conjunto, é o conjunto que nós temos. Como é que se chama o projeto? O projeto se chama melhorar e adequar a infraestrutura da PREAC em todos esses aspectos. Segurança, recursos computacionais TIC, climatização e espaço físico. Está certo? O que nós vamos fazer no projeto? Revisar todos os espaços, identificando problemas e reformando o que for necessário e criar um sistema de segurança e monitoramento. Se durante a madrugada entrar alguém na casa do lago e roubar dois computadores, a gente não tem como chegar para a polícia e dizer assim, quebraram o vidro. Quatro? Há quadros. É. Quadro. O computador a gente compra outro. Um quadro. Quem que é o público beneficiado? Todos os funcionários e todos os usuários da PREAC. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Então, as reformas que foram, que têm sido feitas nestes três auditórios, recentemente, nos banheiros, beneficiam todo mundo que frequenta aqui. É por isso que nós estamos tão desacursoados com a reforma da CAC que não anda. E não é por falha nossa. Tudo que nós podemos fazer, nós já fizemos. Nós não podemos fazer o trabalho de outros órgãos. O mais que a gente pode fazer é cutucar. Justificativa estratégica. A nossa obrigação é ter um espaço de trabalho agradável e seguro. Ter instrumentos adequados e atualizados. De maneira a poder produzir, cobrar e ser cobrado na qualidade do trabalho, na sustentabilidade dos espaços e o bem-estar de funcionários e usuários. E, sobretudo, visando a segurança. Equipe de trabalho. Equipe de trabalho é grande assim. E o argumento é quando você não quer fazer uma coisa, você cria uma comissão para fazer. E quanto maior, mais fácil é não conseguir fazer nada. Aqui a gente tem um nome de cada local onde a gente da PREAC trabalhando. É por isso que essa equipe é tão grande. As pessoas responsáveis são a Ana Lúcia e o Marco. Aqui é o Marco, sou o Marcão. A Ana Lúcia bate e o Marcão sopra. E aqui são as etapas de trabalho. Eu não vou entrar nos detalhes das etapas. Não vou entrar nos detalhes das etapas. Mas o nosso trabalho é criar, dentro da PREAC, uma infraestrutura geral para que a gente possa trabalhar bem, satisfeito e em segurança. Ainda na primeira estratégia da infraestrutura, nós temos o segundo projeto, que é viabilizar recursos. Parênteses. Viabilizar recursos para que nós possamos. Possamos, efetivamente, fazer isso aqui. O plano de prevenção contra acidentes e encontrar auto de vistoria do corpo de bombeiros. Em geral, os prédios não têm esse auto de vistoria. Mas os prédios que recebem muito público externo têm que ter esse auto de vistoria. Então, enquanto o IMEC possa escapar, mas vai chegar o dia dele, vai chegar o dia dele, enquanto o IMEC pode escapar durante algum tempo ainda, a PREAC não pode. nem na CAQ, nem na CAQ, nem no Vergel, nem na Casa do Lago, nem no SIS Guanabara, nem no Conex, nem nas salas onde as aulas dos cursos de extensão são dadas. Nós não podemos escapar das questões de segurança. E eu não estou dizendo isso aqui porque quando eu era moço eu fui salva-vidas, não. Eu estou dizendo isso aí porque a gente é cobrado externamente mesmo. E as pessoas responsáveis são a Eliana, Eliana Pfeiffer e o Marcos de novo. Então, aí está difícil porque aí os dois sopram, não tem um que bate e um que sopra, mas tudo bem. Então, mas vai ser feito com... Não tem importância não porque tem gente na equipe, tem... Ah, tudo bem. Análise, sim. E a Renata é a nossa arquiteta que não está aqui hoje, não é? Ela não está aqui hoje. Então, a Renata não está aqui, mas a Renata não bate, mas ela é teimosa. E nós temos as etapas do trabalho e nós temos uma... Infelizmente, eu queria botar aqui... Isso aqui foi começado em 2015 e eu queria botar aqui 2016, dezembro. Por causa da minha ansiedade de fazer as coisas. Quem é moço não tem pressa, quem é velho tem muita pressa de fazer as coisas. Especialmente quando se trata de segurança. Segunda estratégia. Capacitar e desenvolver profissionalmente os servidores da PREAC. Nós temos um grande objetivo que é a valorização da extensão. Mas o primeiro passo para valorizar a extensão é valorizar a extensão internamente. É por isso que nas representações externas à universidade... Internas vocês já sabem. Mas nas representações externas à universidade, viaja tanta gente da equipe. Dentro e fora do país. E não é só quem é assessor ou professor que viaja, não. Aliás, eu tenho a impressão que os professores somos os que menos viajamos. O que você está nervoso, Sandro? Nada ainda. Acho que porque ele quer viajar mais. Então, nós queremos... Um dos primeiros passos é promover a formação continuada de todos nós. Em questões técnicas, gerenciais e comportamentais. Esse é um dos objetivos. A pessoa responsável é o Odair. E as pessoas envolvidas como equipe de trabalho é a Rosana que não sabia. Rosana, você está aqui. Está vendo? O Ronaldo também acho que não sabia que ele ia aparecer aqui. Ele apareceu aqui. E... Você sabia, Ronaldo? Não, não é? Ah, sabia? Alguém avisou você. Mas a Rosana não, não é, Rosana? Cadê a Rosana? Cadê a Rosana? Não. Então, você pode falar não em 2021. Está certo? Até 2020 você não pode falar não. E quem que vai ser beneficiado? Em primeira instância, os funcionários da PREAC. A rigor, todo mundo que precisa das ações da PREAC. A professora Tereza falou que nós estamos vivendo uma crise. Como é que nós fazemos durante uma crise? Nós temos que otimizar os procedimentos. Isso vai aparecer mais algumas vezes. A terceira estratégia é desenvolver e plantar uma política de integração entre universidade e sociedade. Tem gente que acha que o trabalho da universidade termina quando a nossa pesquisa é publicada em um periódico internacional. Juro que tem gente que acha isso. E acha que extensão é uma coisa que a gente faz para pobre. Talvez devesse fazer extensão com essa pessoa que revela ser pobre de espírito. Mas não é. Não é. A universidade está enfiada na sociedade. A sociedade não deixa de fazer... A universidade nunca deixa de fazer parte da sociedade. Nunca deixa. Nunca deixa. Aliás, nós estamos sofrendo agora. Nós estamos sofrendo agora por causa da situação econômica do Estado de São Paulo. Aliás, posso até contar para vocês que nós temos uma despesa de 600 milhões de reais por ano a mais. Por causa de um trem de alegria que foi feito. Com apoio de dois amigos de ando de braço dado o dia inteiro. PSDB e PT. Os dois se juntaram e fizeram um trem de alegria. E 600 milhões. E esses 600 milhões podia fazer o quê? Na arte, na cultura, na educação, na saúde, na justiça. É muito para a gente pôr na mão de gente que não é responsável pela coisa pública. Então, nós temos que trabalhar com as comunidades e com a sociedade sistematicamente. Aqui ter cito o término em 2020, mas é como na transparência anterior. O término é nunca. O término é nunca. A gente... Mesmo que a gente consiga chegar em 2020 numa sociedade justa, As necessidades que a sociedade tem da ciência que se produz na universidade, permanece. Permanece. Quarta estratégia. Valorizar a atuação de docentes, discentes e servidores nas atividades de extensão e cultura. Ou seja, eu já fiz a avaliação de funcionários e eu tive que responder se a mesa do funcionário era arrumada ou não. E eu estou lá olhando para o computador, assim, a mesa do funcionário fica arrumada? Aí eu olho para a minha mesa e eu vejo que eu não passava nenhum teste. A minha nota ia ser zero. Agora, agora, essa pessoa trabalha com extensão? Essa pessoa trabalha com as atividades fim? Essa pessoa tira do seu tempo para contribuir para a melhoria do nível de vida, para a sustentabilidade espacial da comunidade universitária, da comunidade externa? Isso tem que aparecer na avaliação de alunos, com créditos, de professores, na avaliação sistemática que se faz dos professores. Eu não sei se todos vocês sabem, mas quando a gente entra aqui, a gente tem que entregar um relatório depois de um ano, e depois de três anos, depois mais três anos, depois quatro anos, depois cinco anos, e se o relatório não for satisfatório, eu deixo de ser tempo integral, passa a ser tempo completo. Na última reunião da CEP, nós passamos um professor de turno completo para turno parcial, ou seja, ganhando um terço do salário. Por quê? Porque o relatório dele não era suficiente. Isso acontece. Isso acontece. Então, nós temos que fazer com que, ao avaliar o que a pessoa faz, você chega e pensa assim, mas você publicou só 20 artigos nesses cinco anos? Você falou, é, eu publiquei só 20 artigos. Mas olha o que eu fiz em trabalho de extensão. Isso tem que ser valorizado. Isso tem que ser valorizado. Quem que vai ser beneficiado? Todas as pessoas que trabalham em extensão. Que devem ser todas as pessoas da universidade. As pessoas responsáveis são a Chet e o outro, que sou eu. E nós vamos envolver mais pessoas. A Marilisa entra com a parte de comunicação. O Sandro entra para brigar comigo. O Marcos entra com a parte organizacional. E o Bacique na formação. E a Chet mandando e obedecendo. Certo, professor? Também é uma coisa que está escrito o término 2020, mas também é uma coisa que termina jamais. A quinta estratégia. Nós temos que nos atualizar. Nós gostaríamos que a Preacique fosse igual àquelas igrejas da Praça Central, das cidadinhas do interior. Está sempre em reforma. Quando você acaba de reformar a torre do lado direito, você refaz o telhado da torre do lado esquerdo. Quando as pessoas começam a entender qual que é a ideia da instalação que tem ali, com barro, com enxada, com as coisas lá do acidente da Samarco e da Vale do Rio Doce, a gente vai para uma outra coisa. Aliás, quero convidar vocês para ir lá para a Casa do Lago ver a exposição de arte plástica que está fenomenal lá. De quem que é? Eliane Eliane Leane Leane Vale a pena. Vale a pena passar por lá. O responsável é o Marcos, que é o assessor para esse tipo de trabalho. E a estrutura organizacional... Eu mudei alguma coisinha na frase aqui, mas depois vocês veem o que foi. Está bom, Marcos? Eu mexi um pouquinho aqui em uma dessas coisas, mas... Não sei, mas eu mexi. Aqui foi um dos lugares onde eu mexi, mas é para estar mais de acordo com a ideia e eu mexi mais na forma. Isso é um trabalho que vai dar trabalho para nós. Ou seja, o Marcos vai falar, tem que fazer assim e a gente vai ter que se adaptar. E a gente tem duas opções. Como diz o Caipira, das uma a uma. Ou se adapta ou se adapta. Está certo? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar melhor, gente. Nós não vamos continuar a empurrar com a barriga. Sexta estratégia. Institucionalizar. Eu sou capaz de falar. Um, dois, três. Institucionalizar. Muito bem. O ensino à distância, na extensão e implementar o MOOC. O que é o MOOC? MOOC é Mass Open Online Courses. São cursos gratuitos, online, para muita gente. A Unicamp participa de uma plataforma chamada Coursera. O Coursera tem mais de 900 mil alunos no Brasil. O Coursera é internacional. Tem mais de 900 mil alunos só no Brasil. E tinha, há dois anos atrás, 600 mil. Por que que, de repente, pulou de 600 mil para 900 mil? É nóis. Nós começamos os nossos... Quantos cursos cada Glaucia? Cada Glaucia? Quantos cursos nós temos, Glaucia? Oito cursos. Desses oito, quantos tem entre os top ten? Nós temos... Mais que três. Bom, tudo bem. Um é o programa com cinco, tá bom. Então, cinco e três dá oito, mas eu vou falar três para não desrespeitar a Glaucia e público. Mas o que mais é? Nós entramos e os nossos três cursos estão entre os dez mais assistidos no país. Quantos alunos nós temos na Oceania? Um, dois? Na Ásia? Um catupilhão deles. Os nossos alunos se contam na base de milhares em português pelo mundo todo. Quando a gente não empurra com a barriga, dá trabalho. Mas é bom. E há certas coisas que são muito boas e dão muito trabalho. E todo mundo gosta. Muito bem. Quem que é o público? É beneficiado. São os docentes. Porque as suas ideias são divulgadas. São funcionários e pesquisadores. Que também nós temos muitos funcionários que têm o que dizer. Especialmente na extensão. As pessoas responsáveis são basicamente o Jean. O Jean sabia que o seu nome estava aqui, Jean? Ficou sabendo ontem. Pois é. Alguém tem piedade de você? Mas o Pedro sabia. O Pedro não está aqui hoje, mas ele sabia que o nome dele estava aqui. A Edilene nem é da Preac. Ela já sabe que o nome dela está aqui? Ela não sabe. Mas ela vai trabalhar. E eu tenho certeza que ela vai gostar. Porque trabalhar com educação à distância. Ah, e tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. Esses cursos são gratuitos. Mas se você quiser fazer um certificado, você tem que pagar. Quanto custa um curso de extensão? Chuta um. Um? Um não. Um normal da Unicamp. 500 reais. Tem algum que seja mais caro? Por exemplo, um que é bem caro. Fala um caro. Um Black Belt. Quanto? Uns 10 mil reais. Pode fazer um curso. Se você fizer um MOOC, é de graça. Mas se você quiser fazer um certificado, você tem que pagar. 25 dólares. 29, 30 dólares. O dólar, vamos botar 4 reais para pagar o IOF e tal, que não sei o quê. Mais o CPF, mais o IPMF, mais o IPTU, IPVA. Vai dar 120 pau. É diferente. É a gente levar a ciência da universidade e colocá-la a serviço de uma sociedade internacionalmente. Qual que é o nosso best-seller? É o de inovação, não é? Não. Empreendedorismo. Quantos alunos foram? Quase 10 mil. 10 mil alunos. 18 mil visitantes, mas 10 mil alunos. Isso é extensão. E é extensão bem feita. E essa extensão é bem feita? Por que eu posso dizer que é bem feita? Você está falando que é bem feita por quê? Você é torcedor do Mugimirim, você é torcedor da Preac. É assim. Só que o Coursera examina cada curso nosso para ver se presta. Porque eles têm um nome. Eles vivem dessa grana. Então, eles não vão querer botar curso vagabundo no ar. E eles examinam os nossos cursos. Aí chega uma cartinha para nós, a Glaucia, que é a gerente de projeto da Unicamp. Chega uma cartinha e falou, parabéns pelo curso. E eu falo, eu já sabia. O que eu posso fazer? É nóis. Desculpa, gente. Desculpa, professor Elias. Desculpa. O planejamento estratégico não é para ser assim. Mas eu sou entusiasmado com extensão. O que eu vou fazer? Esse daqui. Esse daqui é implantar uma política de comunicação integrada da Preac. E não é uma política que todo mundo em Itatiba fique sabendo. Seria bom se todo mundo em Itatiba, Tibaia e em Morungá, para ficar sabendo o que nós fazemos. O Mons de Menino sempre sabe tudo. Mas, por quê? É que eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo na Estação Anabara. Eu tenho que saber o que está acontecendo na administração da CAC, aqui em cima. A CAC tem que saber... O que foi, Ângela? Você que é Ângela? Você, Ângela, Ângela da CAC, agora eu sei quem que é. Você tem que ficar sabendo o que nós estamos enfrentando na sede da Preac. A sede da Preac tem que ficar sabendo quais foram os problemas a serem resolvidos para a gente poder fazer o Domingo no Lago no primeiro domingo de junho. A Casa do Lago tem que ficar sabendo por que o Odair não veio hoje. O que está acontecendo na Estação Anabara que o Odair não veio? E o Odair? Ele não tem que saber por que o Pedro não está aqui? O Pedro, que é uma pessoa tão ativa nos MOOCs, tão dedicado aos MOOCs, por que ele não está aqui hoje? A gente tem que ter comunicação interna. A pessoa responsável é a Marilisa. Marilisa, levanta o braço, dá uma chacoalhada, porque pode ter gente que não conheça você. A hora que ela ficar de pé, vocês vão ver. Você está de salto, Marilisa, hoje? Baixinho? Baixinho quer dizer que é só 18 centímetros. Quando ela vem de salto alto. As pessoas envolvidas. O Alex. Cadê o Alex? Eu estou com um cartazinho para você pregar lá na Preac. Está dentro da minha pasta. Está aqui. Não esquece de pegar. Na sede da Preac. Desculpa, o que foi? Ah, não. Calma. Não, isso vai acontecer. Isso é questão de tempo. Ana Paula, Casa do Lago. Ana Paula, todo mundo conhece você? Faz assim. Isso. Muito bem. O Claudio, que não está aqui. A Jaqueline está aqui. A Jaqueline está aqui. A Malu, a Marilisa e o Vanderlei. O Vanderlei é muito quietinho. Levanta, Vanderlei. O de camisa cor-de-rosa aqui. Ele tem cara de bravo, mas não é não. Ele é um dos que sopra. Aqui, eu acho que bravo aqui tem a Malu e a Jaqueline. A Marilisa um pouquinho. Desculpa, vocês estão rindo porque é verdade, né? Aham, tá. Então, o Alex é bonzinho também. E o Vanderlei é bonzinho demais. Demais, às vezes. Você podia ser um pouco mais bravo. E aqui estão as macro-atividades e como elas serão feitas. Mas vão fazer. Essas pessoas vão ter que se reunir. Agora, tem mais uma coisa. Marilisa. Não é só o trabalho da comunicação institucional integrada à PREAC. Mas existe um trabalho, além desse, que é uma divulgação externa do seu trabalho. Alinhar os diversos aspectos de extensão e cultura na Unicamp. Esclarecer o conceito e prática de extensão e cultura. Tem gente, como eu contei, que não sabe direito o que é extensão universitária. Vou repetir. Tem gente que não sabe. Que acha que extensão universitária é uma coisa que você faz com o pobre. Que não percebeu que quando a gente ajuda a Petrobras a extrair petróleo do pré-sal de maneira mais barata e mais eficiente, isso é extensão universitária. Que quando uma pesquisa feita na Faculdade de Medicina é aplicada diretamente ali no pronto-atendimento do HC, isso é extensão universitária. Quando o LQS, o laboratório de química orgânica, não sei o que, lá do professor Luiz Carlos, pega a tal da pílula do câncer e prova que ela não cura nada de câncer, quando ele faz isso, isso é extensão universitária. Tem gente que acha que não, que isso não é extensão. Mas por que o professor Luiz Carlos só não publica isso no artigo? Não! Ele vai a público, ele dá entrevista para o jornal, ele conta para as pessoas. E isso não dá publicação. Isso não dá publicação. Ele faz isso porque ele acha que a obrigação da universidade é fazer ensino, pesquisa e extensão. É por isso que ele é um companheiro tão bom para a gente trabalhar. Equipe de trabalho. Essa equipe de trabalho aqui, vejam, isso aqui é uma coisa que nós colocamos só docentes aqui, porque o jeito de a gente entrar nas congregações dos institutos é muito mais fácil se formos nós três a conseguir fazê-lo. Porém, porém, quando a gente quiser fazer isso aqui de verdade, nós temos que envolver funcionários, alunos e docentes que fazem extensão universitária em diversos níveis. Concretizaram a política cultural para a Unicamp. Marcos, tenta lembrar de corrigir, é o primeiro erro que eu vejo aqui, e eu passei ontem e eu não vi. E nós já estamos fazendo isso. Isso já chegou até a APG, a APG devolveu. Nós temos que refazer o projeto. Os apontamentos para refazer isso aí estão em cima da minha mesa, e eu não tenho acesso à minha mesa, e também não ia ter cabeça para fazer isso durante esses dias. Mas o próximo passo é fazer o que a APG está querendo, mandar para os membros do CONDEC, e imediatamente mandar para a APG. Isso vai ser aprovado e vai ser votado na Cade ou no Consul. Não sei bem. A APG vai falar. E vai virar uma política que não depende da gente. Que não depende, que não depende, em algum lugar aqui devia ter escrito, devia ter escrito que o objetivo é fazer uma política cultural que não depende da pessoa que está à frente. Que não seja uma política da gestão, ou de outra gestão, ou de outra gestão ainda. Mas seja uma política da instituição. E aqui está marcado 2020, porque a gente tem que sistematicamente rever essa política, e isso é um trabalho do CONDEC. Eles pediram só para esmiuçar. Está tudo certo. Mas eles pediram para a gente entrar em alguns detalhes, e a gente tentou fazer uma política aberta, para a gente poder colocar os detalhes que a gente quer. E isso que eles não querem, que a gente fique... Para não engessar. Mas a gente... É conversa de advogado. A gente consegue. Ela está falando aqui, porque ela é a chefona aqui. Aí tem o Celso, que é bonzinho, e o Odair também. Ah, não, o Marcão também. Tá bom. Então, o Odair pode ficar bravo aqui. Mas o Celso é bonzinho, às vezes, demais. O Marcão é bonzinho. O Odair também é bonzinho. E esse é um trabalho que é nossa obrigação fazer. Aliás, está no plano da presente gestão. Nós temos esse ano para acabar de fazer isso aqui. E boa. Então, tem esse 2020 aqui, mas não é, não. Isso começou em 2015. Tá bom. Tá bom. Desculpa. Desculpa. É efetivar, é concretizar... Cadê o pitoquinho? Ah, não é aqui. É aqui. Efetivar as ações, concretizar, efetivar, conforme os princípios básicos pela CDC e aprovado pelos órgãos competentes. Aqui entra a CONDEC e entra a CATE. Aparentemente vai ser aqui. E quem vai ser beneficiado é o público. Aqui tem cultural e público. Precisa consertar, Marcos? Depois você me lembra que é o... E tem um culto aqui também, mas tudo bem. A gente repassa. Aqui é o resumo das estratégias e dos projetos concretizados. Basicamente, basicamente são esses os... Essa parte aqui precisa passar, professor? Não. Então, aqui eu vou só... O que está aqui? Projetos tratados paralelamente. Ou seja, tem coisa que não pode parar. Está certo? Então, o uso do GMU está sendo tratado pela CDC e pela PG e pela CPO e pela Prefeitura do Campus e pela Recoma e pela Works e pela... Conseguir o decreto de utilidade pública da Estação Anabara está em andamento, mas houve uma mudança radical. Porque uma grande incorporadora comprou toda aquela terra do pessoal do cursinho lá. Do cursinho, como é que chama lá? Do curso que é o curso superior. Como é que chama? IPEP. É. O pessoal que é dono de IPEP vendeu aquilo para uma grande incorporadora que já entrou em contato com a Condepac e com a Secretaria da Cultura. Porque, para eles, valoriza se eles fizeram um trabalho de preservação lá. Então, está em andamento, mas o andamento agora é político. Criação do prêmio de extensão só não foi aprovado ainda porque tem uma pessoa que não conseguiu terminar o trabalho, que sou eu. E nós vamos criar o prêmio sem ter prêmio em dinheiro. Porque do jeito que nós estamos com contingenciamento, nós vamos criar um prêmio em dinheiro. Mas nas disposições transitórias é assim. Quando tiver prêmio em dinheiro, o prêmio vai ser igualzinho ao prêmio da graduação e da pesquisa. A criação da bolsa de extensão, nós estamos brigando com isso aqui. Isso aqui está na PG e vai demorar porque envolve custo. Redefiniu o papel do Conex. Nos novos estatutos, a proposta é que tem uma comissão central de graduação? Tem. Tem uma comissão central de pós-graduação? Tem. Tem uma comissão central de pesquisa? Tem. Por que é que não tem uma comissão central de extensão? Tem um conselho que dá conselho. Fala assim, olha, CAD, CEP, CONSUL. Eu acho que você deve fazer assim. Eu acho que você não deve fazer assim. Mas o que a gente quer é que a gente tenha, por isonomia, a mesma autonomia decisória que tem a pesquisa e o ensino de graduação e de posse. Isso aqui também está em andamento. Melhorar, criar definição de indicadores. Isso aqui já está para ser, aliás, já está implantado. Nós vamos fazer os primeiros testes, né? Vai entrar no ar. Agora ele está aqui, projetos tratados paralelamente, porque ele vai começar a ser usado. E toda vez que você começa a usar um sapato novo, aí você vai ter que dar ajeitada. Às vezes tem que comprar uma palmilha, às vezes tem que trocar o cadarço. Ou como diz o caipiro, o cardarço. Mas nós vamos começar, nós vamos botar em funcionamento. O que foi, Celso? Você está com dúvida sobre se vai funcionar ou não? Mas é bom, é bom. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas bem-aventurados os que se prepararam para o pior. Ah. É verdade, é verdade. Mas isso tem que ser tratado, isso tem que ser tratado por mim mesmo. E nós já estamos tratando isso e não está mais no meu controle. Isso já passou para o Consul. E nós só não entramos nisso ainda porque a gente não pôde fazer as reuniões extraordinárias do Consul por causa da situação de anormalidade que nós estamos vivendo. Os próximos passos vão ser apresentar o nosso plano ACOPEI para validação. Isso significa registrar os nossos projetos para quando tiver grana. O acompanhamento da PREAC de todos esses projetos desenvolvidos pelas equipes. Viu, Jean? Você vai ser acompanhado de perto pela PREAC. Negociação da gente para a gente encontrar recurso. O recurso nem sempre é dinheiro. Pode ser gente, pode ser equipamento, pode ser oportunidade, pode ser espaço. Né, Angela? Tem dinheiro, tem espaço, tem tudo. E tem uma fila que não anda para a reforma da CAC. Tudo isso se constitui num desafio e tanto para esta equipe e para futuras equipes da PREAC. O planejamento estratégico é plantar uma jabuticabeira. Essa imagem é do Rubem Alves. Quando a gente planta uma jabuticabeira, a gente nunca sabe se nós vamos chupar a jabuticaba dela. A jabuticabeira dá fruto depois de 12 anos. 14. Tem uns enxertinhos que dão, né? É. A minha cachorra vive comendo lá dos enxertinhos que eu tenho. Eu não comi ainda, mas a cachorra vai lá e pega, porque é baixinho o pé. Mas futuras gerações vão ter um ambiente melhor de trabalho, mais seguro e mais desafiador, se nós levarmos a efeito esse planejamento estratégico. É por isso que eu digo que é um desafio tanto para todo mundo. Então é isso. Professor Elias. O meu papel aqui é cumprir aquilo que eu falei antes de ele falar. Nós podemos reservar talvez alguns minutos. São umas cinco perguntas ou cinco considerações, para a gente também nos estender demais. Então vamos pensar o que vamos perguntar, o que vamos propor, o que vamos sugerir, eventualmente em complementação àquilo que foi apresentado aqui. Quem for falar, levanta a mão, diz o nome de que órgão participa, para a gente poder também usar isso como um instrumento de integração entre nós. Então eu vou ser o animador dessa parte. Mas o Jônio não pode subir porque ele que vai explicar. Está bem? Ou a Glaucia, ou a Miriam, ou a Ângela, ou o Marcos. Cadê o Marcos? Marcos, você também. Vai o microfone para você. Bom dia a todos. Eu sou o Robson. Na verdade, eu sou lotado no Instituto de Biologia, mas eu trabalho no CIS Guanabara, na estação CIS Guanabara. Só justificando a ausência do Dair. O Dair não está presente aqui porque o reitor está lá no CIS Guanabara. Nós estamos recebendo mais de 600 aposentados da Unicamp agora, pela manhã lá. E ele está cumprindo esse papel lá dentro do CIS Guanabara. A questão que eu gostaria de saber, colocar, é... Primeiro, é essa questão da gente que está falando do Mojimirim toda hora. E a gente que está em outra unidade, a gente está querendo jogar no time, ainda quer jogar na primeira divisão. Já conversei isso com o professor Johnny. Ele está sabendo. E a gente quer estar vendo essa situação nossa. Inclusive, meu irmão também é o Ronaldo, que está trabalhando comigo lá. A gente está trabalhando na questão do negro dentro da universidade, mas eu cuido da administração do CIS Guanabara. Mas a gente está trabalhando... Estou trabalhando como produtor cultural também. Estamos fazendo muitos projetos para a questão do negro dentro do CIS Guanabara. E a resposta nossa está sendo muito boa. A perspectiva nossa foi muito boa. A gente está atraindo muito público. Inclusive, nós fizemos a Semana da Consciência Negra no final do ano passado. Nós atingimos mais de quase 300 pessoas lá dentro do CIS Guanabara. Foi muito bom o trabalho. E outra questão é aqueles projetos paralelos, que eu vi ali na penúltima passagem que fizeram desse projeto aí, que é acerca dos prêmios, que eu achei interessantíssimo. Dinheiro, legal. Mas eu estava pensando na possibilidade, na possibilidade, já que a universidade, é lá no G3, criação de prêmios de extensão. A universidade tem um plano de milhas para a viagem. E aí eu pensei na possibilidade da universidade fazer um trabalho com, principalmente técnicos administrativos, que viajam pouco. Se você quiser fazer uma viagem diferente, uma viagem boa, conhecer novos lugares, e aí utilizar o plano de milhas da universidade para encaminhar a gente para, sei lá, para congresso, para coisas, para a gente aprender um pouco mais sobre extensão aí afora. Acho que isso seria legal para a gente. Poder colocar, acrescentar ali naquele espaço. Ok? Era isso. Muito obrigado. Alguém quer comentar o que ele falou? Eu acho que tem algumas observações interessantes, Robson. Uma delas é, esse prêmio de extensão que você colocou, que você destacou, já passou uma primeira fase na PG, veio para a gente, e a gente está para devolver. E a nossa proposta é que o prêmio não seja só para docente, não. É para qualquer servidor. Diferentemente dos outros dois prêmios que a Unicamp tem, que são só para pesquisa ou para ensino, que são só para docentes. Dá para carregar o quê? Não. São duas coisas distintas. Então, uma é o prêmio, é o reconhecimento do trabalho de extensão para qualquer servidor da Unicamp. Então, isso que, em primeira instância, já passou pela PG, isso ninguém discutiu nem criticou, só pediu alguns detalhes, que é o que nós estamos devolvendo lá. Então, acho que isso vai no sentido que você está falando. A segunda questão é, efetivamente, nos últimos quatro anos da PREAC, o último ano da gestão anterior, e os três de agora, com a presença do Johnny, quem tem mais viajado são justamente os não docentes técnicos administrativos, não por nenhum tipo de privilégio, ao contrário, mas porque, efetivamente, quem está tocando a PREAC, e não tem muito sentido nós viajarmos quando vai tratar alguma questão de cultura. Tem que ir a Malu, tem que ir a Margarete, tem que ir o pessoal que trata disso. Já está acontecendo isso. Uma das ações estratégicas, que é de, eu não lembro o nome, mas acho que é de formação da equipe, está previsto isso que você está falando, que é cursos, inclusive cursos no exterior, para todo mundo, toda a equipe. Como a equipe é majoritariamente de servidores técnicos administrativos, isso está contemplado. Não sei exatamente o plano de milhas que você falou. Ah, tudo bem. Bom, então isso seria um como fazer. se é por plano de milhas ou por orçamento próprio, o que eu achei que está colocado é, tem que ter um processo de valorização e formação contínua nossa, o que envolve ir em congressos. A ideia do plano de milhas eu nem conhecia, está aí, a gente pode colocar como ideia. Johnny, se queria, ele levantou, queria falar, 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 falar. Ah, é. Nos anos anteriores, todas as vezes que a VREI lançou o edital para viajar para o exterior, a PREAC conseguiu o número máximo de pessoas. Todas as vezes. Não é para docente. Quer dizer, podia ser para docente, mas a PREAC só escreveu técnicos administrativos. E todas as vezes a gente conseguiu, são coisas diferentes, são editais diferentes, mas a gente nunca disputou um edital, nem Sandra, nem Sandro, nem Chet, nem eu. Mas, nem, mas, a gente sempre conseguiu o máximo, foi só nesse ano que a gente não conseguiu. É a primeira vez. Mas, nós não temos o plano de milhas, mas nós temos submetido o projeto a todos os editais. Outra pergunta? Outra pergunta de outra pessoa? Outra pergunta de outra pessoa? Doriuma? Aproveitem. que eles estão lá. Pergunte agora. Doriduas? Você tem mais uma pergunta? Estou vendo que você está bem incomodado, mexendo, gesticulando. E qual é a pergunta? Como se dará o trâmite para transferir-se para o time da PREAC? Pergunta clara. Resposta? Não sei. Vou tentar dar uma resposta clara. Uma das formas de a gente fazer isso seria a hora que a gente fizer a certificação da PREAC. Onde é revisado as vagas da PREAC e a gente provavelmente vai criar uma vaga e faz essa, quem está provisoriamente acaba se efetivando. Porque para você vir para cá, a unidade de origem vai pedir para a gente uma vaga de verba. Se nós não tivermos isso. E a forma de ter vaga de verba seria na certificação. Não estou me lembrando muito bem, vocês vão me ajudar? Mas certificação foi uma palavra que se usou muito durante o planejamento e numa daquelas lâminas que passaram ali está escrito certificação. Então, é uma ação estratégica da PREAC certificação para 2016. É isso? Onde é que está? Início em abril, término em novembro de 2016. Pronto. Então, está indicado. Certificação vai ser o cabinho para fazer esses acertos que você está falando. Outra pergunta? Só um comentário, professor. Lembrando que esse problema que o Robson está colocando não é único. A gente tem a própria RAL, a Rede de Agricologia, que é um programa que nós estamos querendo que se institucionalize com vagas direitinho. E assim por diante. A CAC vive de empréstimos. É uma equipe que se formou, que tem identidade, mas que ainda tem um problema justamente organizacional. Quem vem de onde? Como é que a gente cumpre com os nossos débitos? Devemos, não devemos? Como é que é? Devemos, devo, não nego, pagar quando pode. Com todo respeito ao que você colocou. Estou brincando, mas precisa ter uma segurança institucional. Eu queria dizer para vocês que isso que o Sandro falou, devo, não nego, pagarei quando puder, está num ofício que eu mandei para a faculdade de educação. E escrevi exatamente assim. Está no processo de vida funcional da Malu. Que eu falei, devo, não nego, pagarei quando puder. E o professor Luiz Carlos, que é meu amigo desde 1968, talvez, 67, 68, aceitou e deferiu o pedido. E nós não pagamos até hoje e agora, certamente, não vamos pagar mais. Mas a mesma coisa acontece. Nós também temos empréstimos que jamais serão pagos. Jamais serão pagos. Então, faz parte do esforço da Universidade, Robson. Mas seria um passo muito importante para nós, a gente não ser esse timeco da terceira divisão. Que pega a gente emprestado a hora e piraca, como um dos goleiros do Mugemini, pega a gente que não serve para o Juventus, e monta um time e vai disputar o campeonato. Não é isso. E as pessoas que têm emprestadas para nós, têm emprestadas. Que a gente deve, não nega e não pagará nunca. Tão importante quanto a formalização das pessoas dentro da PREAC, é a gente formalizar os órgãos da PREAC. Nós temos a CIS Guanabara, que ainda não está formalizado, e a própria CAC. E quando a gente diz formalizar o órgão, significa formalizar a estrutura organizacional do órgão. As caixinhas e tudo mais. Ok. Eu estava no dois. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém quer fazer outra colocação? Ok. Então, muito obrigado. Vocês não gostariam de ouvir a voz da professora? Gente. Então, vou pedir para ela encerrar. Dê as suas últimas palavras. Bem, bom dia. Eu só quero agradecer a presença de todos. Eu acho que todas essas reuniões que nós fizemos ao longo desse semestre sobre o planejamento estratégico foram muito boas, muito proveitosas. Todas essas discussões, enfim. Chegar nesses dez projetos que nós chegamos, prioritários, não foi fácil, isso se deu depois de brigas, entre aspas, mas brigas muito boas, até a gente conseguir ver que, de fato, o que mais precisamos nesse momento são esses dez projetos. Mas há muito mais coisa que a gente tem que fazer, que a gente sabe que tem que fazer, e faz com muito prazer. Quer dizer, o bom de trabalhar na Proreitoria de Extensão é que fazemos um trabalho com prazer, com dedicação, e sem que a gente precise só fazer, porque estamos sendo oprimidos, pressionados. Eu acho que esse não é o caso. Então, é muito bom trabalhar com todos vocês, trabalhar com toda essa equipe. Tenho certeza que a gente vai dar conta desse planejamento estratégico para os próximos quatro anos. Obrigada. Eu encerro. Adriana, posso... Ah, não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Desculpa. O que a Chet falou é verdade. Deu muito trabalho fazer isso aqui, e a gente quer agradecer a equipe que nos ajudou em cada passo. O professor Eliezer desapareceu. Ah, está aqui, já. Ele estava... Você mudou de lugar para me atrapalhar, não é? Mas tudo bem. Vi. O Pedro chegou também. Esse gesto que o Pedro e eu fazemos é porque nós somos... Ele é mergulhador, eu fui mergulhador, quando eu podia, e o gesto significa que está tudo ok comigo. E... E... Eu quero voltar. Eu quero agradecer a equipe da PRDU, que trabalhou tanto conosco. E... Foi... Para nós foi... É importante ter uma pessoa de fora que corta qualquer burocracia hierárquica hierárquica que possa haver dentro do órgão. Quem dá as ordens são as pessoas que estão tocando o planejamento estratégico. Agora, das pessoas que trabalharam, eu acho que fica difícil destacar uma pessoa mais que as outras. Mas eu não posso deixar de fazer um agradecimento especial e pedir a vocês uma salva de formas. Padre Ana, que tanto se dedicou, pode vir aqui para frente. Vem, vem. Dois, três. Um passo, outro passo, você chega aqui na frente. Muito obrigado. Agradecemos a participação de todos e uma ótima tarde. Obrigado. 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 Obrigado.